Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Oficina Francesa, uma oficina especializada em veículos Peugeot, Citroën e DS, aqui em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Então se quiser trazer o seu veículo Peugeot, Citroën e ODS para fazer uma revisão conosco, acabou a garantia, recebeu carta de alforria, está livre para eu escolher uma especializada para cuidar do seu veículo, com cuidado. Então entre em contato conosco e agende o seu veículo para fazer uma revisão. Acabou a garantia e já está na hora de dar aquele talento legal. Pode trazer que a gente está acostumado já a fazer isso, as revisões sequenciais da garantia, tá bom? E se você tem também um veículo, mesmo que esteja já há algum tempo no mercado, quiser fazer uma revisão com a gente, só agendar, trocar um fluido de transmissão automática, fazer uma recirculação dos gás do ar-condicionado, dar aquele talento legal, fazer um talento aí no seu veículo. Só agendar conosco no WhatsApp aqui embaixo e trazer o seu veículo para nós. Bom pessoal, um episódio muito legal hoje, um pouco diferente do normal, né? E há muito pedido no Instagram nosso, para a gente tivesse um vídeo com esse veículo, um veículo que ficou pouco tempo no mercado, né? Desde 2017 e 2019 a Citroën tirou ele do Brasil, né? Porque ela entraria com a Peugeot em 2019 para 2020, com a 3008 Nova SUV, né? Para competir no mercado de SUV, esse veículo era uma minivan, né? Então não fazia muito sentido ter dois carros, uma categoria muito competitiva entre um e outro, com propostas diferentes, mas com quase os mesmos acessórios, né? Mas era um carro que atrapalharia a venda um do outro. Então a Citroën resolveu tirar esse veículo. É um veículo que desde 2013 ele está ativo em vendas na Europa, né? Só que no Brasil ele ficou pouquinho tempo. Mas foi o suficiente para muita gente poder ter acesso e conferir que é um veículo fantástico. Like? Não se esquece. Já dá o like aí porque é fundamental para o canal. Esse veículo, pessoal, é um Picasso 2017 THP. Talvez você não conheça muito bem esse carro. A gente vai mostrar um pouco mais dele, né? A gente fez uma viagem aí. Uma viagem, né? A gente fez de Rio a São Paulo. Nós fomos na oficina do nosso amigo Emerson, da Scope Car. Quem conhece o Emerson, especialista em diagnóstico. Se você não conhece, já se inscreve no canal dele lá, que é um fantástico diagnóstico automotivo. Um cara que tem uma baita nova categoria formada na Mercedes e tudo. Um cara que tem um histórico, um currículo excelente, né? Fomos num treinamento presencial de diagnóstico avançado com os de osciloscópio, né? Foi um curso fantástico. Visitamos também o Klein Motor, especialista BMW ali em São José dos Campos. O Daniel McFarlane também lá, especialista em Honda, né? Passamos em alguns amigos. Foi uma viagem bem interessante. Eu aproveitei para realizar a vontade da galera do Instagram, que segue a gente lá. Arroba a oficina francesa, segue lá também. Que eles pediram bastante quando a gente comprou esse veículo do cliente nosso, né? Que pudesse mostrar mais o veículo. Muita gente não conhece esse veículo, não teve tempo de ver esse veículo no mercado, né? Então a gente adquiriu esse veículo de um cliente. Esse veículo tem até uma revisão de compra feita no canal, que a gente filmou. Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais esse veículo. Já dá o like aí, porque esse veículo vale a pena e o vídeo está muito legal. Bom, pessoal. Acabei de abastecer aqui no grau. Deixa eu virar aqui. Grau aqui de resente. Botamos uma grid aí. Espera aí. Vou desligar o som aqui. Um grau aqui de resente. Completamos aí com grid. Gasolina é cara, né pessoal? Mas vamos lá. Vou parar aqui um pouquinho. Pegar um café ali e tomar uma água também. Uma sede. E tanque cheio, tá vendo? Depois eu vou resetar a média ali, resetar tudo. Nós vamos fazer a média de viagem aí até São Paulo. Na verdade eu vou parar em São José. Vou lá no Climb Motors. O canal do Climb Motors aí. A galera que acompanha. Especializado BMW. Depois vou passar no Daniel McFire também que é perto. Um quilômetro depois ou antes. E nós vamos lá na McFire. Trocar uma ideia com o Daniel também. E aí seguir viagem para o hotel. Depois nós vamos para o Emerson amanhã no sábado, né? Lá no nosso treinamento do Emerson aí. Scope Car, beleza? Deixa eu tomar uma água ali, um café. E vamos seguir viagem. E eu quero ver a média aí que vai dar na viagem. Como é que vai ser. Bom, pessoal. Agora sim. Embastecido, café, tanque cheio, uma aguinha gelada. Agora vamos embora. Vamos fazer a nossa média aí. Seguinte. Vamos resetar aqui. O parcial, né? O computador de bordo. Vou resetar, na verdade, os dois. Vamos resetar os dois. Um vou fazer a média. O número um, vou fazer a média da viagem, tá? Todo o percurso em rodovia. Nós queremos saber quanto ele vai fazer em rodovia. Dirigindo no limite da velocidade. 100 por hora agora. Ele tá visando 60, porque nesse pedaço aqui tem uma antiga posta da Polícia Federal. Então ele pegou uma placa de 60 lá atrás. Daqui a pouco ele vai pegar uma placa de 100 ou 110. Então eu me guio muito por aqui. Então a hora que você olha a rodovia e não sabe qual é a velocidade da via. E ele pegou e já te mostra aqui. Isso eu acho muito legal. Fora que aqui, ó. Enquanto eu tô falando aqui, o controle de posição de faixa lá, ó. Tá controlando aqui. Cara, isso é muito top, né? Isso é uma das coisas que eu gostei demais dessa inteligência do carro, tá? Então vamos acertar aqui. 100 por hora. Trânsito, lógico, não vai dar por enquanto. Esse pedaço aqui é meio complicado. Resende, Itatiaia, etc. Depois a gente pega pra que luz, passa o pedágio e aí melhora. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrando de vez em quando. Mas, ó. Já começou no primeiro quilômetro, 17.2. Se mantiver isso aí, é uma maravilha. Um THP a 100 por hora, 17.2. Tudo bem que eu tô sozinho no carro. E uma mala pessoal na... Uma pequena mala na mala. No porta-malas. Mas eu acho que faz uns 17, hein? A 100 por hora faz. Com o ar ligado. Normal. Como a gente dirige normalmente, né? Às vezes sozinho você quer chegar mais rápido e você dá uma esticada. Mas vamos fazer uma média do limite da rodovia. Que é 100 por hora agora. E ele já pegou a placa, quer ver? Pegou. 100 por hora. Então beleza. Vamos nessa. Vamos aí, pessoal. São José dos Campos. São José dos Campos. Misturei inglês com espanhol agora. Então vamos lá. 17.2 km por litro. Não dirigi igual o tiozão não, tá? Fiz uma live aqui no Instagram. A galera que tava lá trocando ideia quase a viagem toda. Uma hora e meia. Paramos em dois pedágios. Passamos em dois pedágios. E estamos chegando aqui em São José, ó. 17.2. Eu gravei agora antes que a média caia. Porque agora eu vou pegar o perímetro urbano. Deixa eu diminuir o som aqui. E eu acho que eu... Não, é aqui mesmo que eu tenho que entrar. Tenho que fazer a volta ali, ó. Vamos dobrar aqui. Beleza? Eu vou parar de filmar, senão eu vou ser multado aqui dentro de São José, tá? Aqui eles multam por câmera, parece. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. 17.2. Média top, hein? Vim na boa. 100 por hora, 110. Limite da rodovia. Bastante caminhão. Tinha que reduzir, retomar, reduzir, retomar. Várias vezes. Provando que o THP é um excelente motor, tem potência. Enfim, cara. Um motor com torque de arrancada top, tá? E olha que ele tá todo standard. Não tá com remap, stage 1, tá nada. Carro de tiozão, tá? 17.2. Que top, hein? Bom, pra saber se chegou na oficina do Klein, é só ver um monte de BMW estragada. Olha o carrinho pra dar defeito. Aí um Peugeot também, ó. Vamos parar aqui. Eu não sei nem se eu posso parar aqui. Depois eu pergunto pra ele. Aí, ó. Vamos sair aí. Vamos dar uma olhada na oficina do Klein. Não conheço. Tô conhecendo agora. Beleza? Aí, ó. Pra galera que gosta de BMW. BMW estraga pra caramba. Os alemães estragam pra caramba. E o Klein não veio. Deu um furo comigo. E não veio me receber, cara. Que sacanagem do Klein. Agora, só de sacanagem, vou mostrar um monte de BMW estragada. Estragada sem motor. Ali botando motor. Estragada também. Estragada aqui também. Essa X5. X5. De São Caetano estragada também. BMW estragada também. Jetta estragada esperando peça. BMW estragada. BMW estragada. Nissan. Até Nissan, que o pessoal fala bem, tá estragado também. Tá? E agora eu vou lá mostrar a Honda estragada. Tô quebrando um monte de mito nesse vídeo. Carro estraga. Entendeu? Olha que carro bacana, cara. Esse X5, hein? Que carro lindo. Não sei nem se eu... Depois eu vou pedir permissão pra eles. Se eu posso mostrar essas placas aí. Não. BMW é um carro bacana, tá? Vou dizer que... É maneiro mesmo. Mas... Eu tenho uma queda, peixe do estragamento. Não tem jeito. Tá bom? No momento, né? Se no futuro vai mudar, não sei. Mas eu gosto. Mas tá aí, ó. Você quer comprar uma BMW? Pode ser que você tenha gastado um dinheiro aqui no Klein, tá? Troca de óleo de câmbio. Não sei. Não vou atrapalhar a galera trabalhando, não. Eu combinei com ele, mas ele agarrou lá no Jairo, lá. Fazendo um serviço lá. Comprando pistão. Fazendo motor. O que ele mais faz é levar o motor pro Jairo pra arrumar. Então, vamos pegar o Picasso e vamos seguir viagem. Olha que legal. Eu tô com a chave de presença aqui no meu bolso. Eu não preciso apertar, destravar a carro, fazer nada. Eu só coloco a mão aqui, ó. E ele destrava. Porque ele sabe que eu tô com a chave no bolso. Show? Pra trancar, segura um toque. Se eu segurar mais, ele fecha os vidros. Beleza? Então, vamos nessa. Tá aí, pessoal. Chegamos no nosso amigo Emerson, Scope Car. Vamos dar uma olhada aqui no nosso treinamento. Vamos passar um pouquinho rápido aí no treinamento do Emerson. Acompanho o Emerson antes de ter oficina. É um cara que é referência. E receber um convite dele pra participar do treinamento da oficina dele. Pra mim foi algo fantástico. Fantástico. Porque é um cara que era fã antes da oficina. E quando eu monto a oficina, eu ganho alcance desse cara me enxergar e me chamar pra um convite. Isso é... Nem sei o que dizer. Mas tamo aí. Muito grato pelo convite do Emerson. E... Ai, um Peugeozinho ele comprou. Quer usar no treinamento. Um Peugeot é bom, né? Porque ele já tem multiplexagem. Tem bastante coisa pra brincar aqui e aprender nele, né? É um carrinho que desde 2000, 2000 e pouco, já vem multiplexagem. Sistema de rede de cana. A Peugeot sempre trabalhou com muita pelanquia de embarcada em todos os veículos. Mesmo os veículos de entrada. Sistema de BSM, BSI, etc. Os equipamentos, ó. Gerador de sinais aqui simulando o carro. Aqui os tipos de estiloscópio. O Ravenscope, que é o que a gente utiliza no sino. Tem o Pico, que é um equipamento excelente. Hantec, os tecnoscópio. Bosch, KTS e por aí vai, né? Pdl. Ali os equipamentos que simulam. Esse tablet aqui eu achei top demais. Ele é um tablet industrial, né? Com Windows. Aqui, ó. É um tablet bem resistente pra indústria, né? Isso aqui eu vou até trocar uma ideia com ele. Como que ele adquiriu isso. Que eu achei fantástico. Esse tablet aqui pra usar o scanner da marca também, da Strain. Da Peugeot, ele instalou aqui. Ela simula um cilindro. Ela põe compressão aqui dentro. Pra você ver a resistência que a centelha gera. No momento em que há uma ignição. Porque a ignição com o cilindro vazio. Com o cilindro sem compressão. É diferente de uma ignição com o cilindro. Em fase de compressão. Em fase de combustão. Então aqui ele não simula a combustão. Mas ele simula a compressão. Isso aqui é bem legal. Se ele mostrar aqui no curso. Eu vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui é bem legal. Ela descarrega uma centelha ali. Como se fosse dentro do cilindro. E essa parte blindada aqui simula a compressão. Muito bacana. Eu vi essa máquina funcionando nos vídeos dele. Quero ver ao vivo aqui. Vários exemplos de vela e bobina, né? E por aí vai. Até a bobininha do Kisara, né? O motorzinho DW10A. O DW10J4 aqui, ó. 2.0. Essa bobina na época dava bastante problema. Quebrava muito. Trincava. O pessoal aperta o parafuso demais. Ela trinca. As bobininhas aí da linha... Se não me engano da linha Honda. Acho que é da linha Honda. Estraga muito. Bobininha do THP, ó. Quem tá familiarizado aí. As bobininhas do THP. Ferruja muita carcaça aqui. Mas é uma bobina que não dá muito problema não. Eu vejo carros aí que dá mais problema em bobina. THP até que não dá tanto não. Esse aqui é um Prius. Toyota Prius. Só que ele é os dois mundos. Ele é um motor a combustão atrelado a um inversor e a um sistema de banco de bateria, né? Ele é como se fosse um mini carro elétrico e um carro a combustão misturado. É o meio termo entre o veículo a combustão e o veículo 100% elétrico. Começando a aprender. Esse é um mundo novo aí. Pra todos os mecânicos, né? Pra todo mundo buscando conhecer. Porque eu acredito, seriamente, que os veículos híbridos, eles vão até um ponto em que depois vai virar 100% elétrico. Eu acho que é só a transição. Eu acredito que quando, na época, os veículos eram carburados e depois passaram pra monoponto, um bico só, né? Tivemos vários veículos assim. Tivemos a Monza, enfim, alguns veículos da Fiat. Tivemos vários carros com monobico e entre vários outros. E depois mudaram pra injeção eletrônica por completo, com quatro injetores ou mais. Então eu acredito que o veículo híbrido, ele seja a migração do motor a combustão pro sistema de veículo elétrico, né? Mas aqui nós temos um motor tradicional, injeção indireta. Nem é injeção direta essa versão aqui. Eu não manjo muito de Toyota, mas já fiz revisão em alguns lá no início da oficina, quando eu pegava alguns multimarcas. Eu tenho alguns clientes que tem Corolla, por exemplo. Acho que até hoje eles fazem revisão com a gente lá. Mas é um ou dois clientes só. Eu não tenho mais nenhum outro multimarca novo. Todos os veículos hoje só Peugeot e Citroën. Mas, se você me fala a memória, esse aqui é praticamente o mesmo motor do Corolla normal, só a combustão, sem ser o híbrido, né? Me parece que é. Porém com algumas adaptações pra trabalhar com inversor, né? Então do lado de cá nós temos uma transmissão que é praticamente... Ele tem um inversor ali em cima, né? Me perdoem se eu errar em alguma coisa, porque não é uma área que eu domino, mas pelo que eu tenho buscado conhecimento. Então tem dois motores aqui. Ele não tem motor de arranque, ele não tem alternador, tá? Apesar de ter uma bateria tradicional e um banco de bateria que vai lá dentro dos bancos traseiros ali, né? Parece que são 24 células de 7 volts. Isso deve dar aí aproximadamente uns quase 200, 200 e poucos volts aí, né? De tensão. E a corrente poderá chegar a 160 ampé de corrente. Então, pensa o seguinte. Tem um cabeamento aqui de alta tensão e um cabeamento de baixa tensão, né? Que vai ligar da bateria 12 volts. Ali atrás nós temos os plugues laranja, né? Todo cabeamento, toda tubulação que você vê laranja, cabeamento laranja no veículo é a linha de alta tensão. Essa linha de alta tensão, se você... Corrente contínua, alta tensão, você pode até morrer se você segurar num fio desse ou esbarrar num fio desse trabalhando no veículo. Esse veículo pra ser trabalhado, você tem que desligar a chave, entrar em modo de serviço. Então tem uma chave de serviço que fica aqui atrás, né? Vai aqui atrás. Eu não me lembro aqui agora, acho que debaixo do tapete. Você desliga o sistema que ele faz. Ele abre circuito na bateria. A bateria isola o restante do carro. Então a bateria deixa de alimentar o sistema. E depois aqui na frente, você tem que esperar aproximadamente 15 a 20 minutos pro inversor descarregar. Senão você toma uma porrada. Da forma de mexer nele aqui, desligou lá, você não pode sair mexendo aqui não. Ah, é só tirar o negativo e mexer no carro. Não, ó. Isso aqui é 12 volts, amperagem baixa. Lá na mala é que tá a porrada. Lá que tá 220 volts, 160 amperes. O banco de bateria tá todo lá. Esse banco de bateria me parece que estão 8 anos de garantia. Prevista vida útil de 12 anos, tá? Então, eu achei bem ousado essa bateria adorar isso tudo. É uma bateria bem avançada, né? Massa, vamos ver o tempo de gerar aí se essas baterias vão aguentar pau mesmo. O inversor tem o líquido de arrefecimento próprio pra ele, né? O motor a combustão tem filtro de ar, tem todos os recursos naturais que um veículo precisa mesmo. Líquido de arrefecimento próprio pra ele também. Na parte de inversor, nós temos internamente a partida do veículo não dá mais pro motor de arranque. Ele não tem mais motor de arranque, ele tem dentro do inversor dois motores. Esse motor, ele dá a partida no veículo. Mas quando você liga o veículo, quem liga é a parte elétrica, né? A parte elétrica do veículo liga, ele liga praticamente sem quase nenhum barulho. E quando é exigido o motor, ou quando você muda a estratégia de funcionamento lá dentro, é que ele dá a partida no motor a combustão. Então você pode andar, por exemplo, só com a autonomia elétrica, a combustão pra dar potência, ou você pode colocar a combustão pra carregar o motor elétrico, né? O motor funciona e começa a carregar a parte elétrica e aumenta a autonomia do veículo. Ele vai rodar mais tempo com menos combustível. Então tem várias estratégias, dependendo do veículo, dependendo da montadora. Tem várias estratégias que podem ser feitas lá dentro, né? No sistema. Então eu peguei alguns pontos aqui. Não tem alternador, não tem motor de partida. O compressor do ar-condicionado. É um compressor tradicional, tá? Porém ele não é tocado pro Correia Poli V. É um sistema diferenciado, tá? Então assim, mudou um monte de coisas também. Não é exatamente só um motor pendurado num inversor e carregando bateria. É um sistema mais inteligente. A rede tem mais calculador, calculador preparado pra trabalhar com inversor, pra trabalhar com motor a combustão. Então tem muita coisa doida aqui, muita novidade, né? O motor a combustão carrega o banco de bateria, mas ele também entra em descanso e trabalha só com a parte elétrica. Então, né? São os dois mundos aí. A gente andou também, eu ia filmar, acabei esquecendo a câmera do carro. Nós andamos num... Eu... Quem tá acompanhando o nosso Instagram, pode acompanhar. A gente andou no Sherry... Sherry Arizo. Não sei se a pronúncia é essa. Arizo E. Sherry Arizo E. É o veículo 100% elétrico da Sherry. Tava lá no... Disponível no shop, naquele sistema de car sharing. O que que é isso? Você chega com o aplicativo, cadastra o seu cartão de crédito, faz um calção de R$1.500 no seu cartão de crédito, né? Bloqueia R$1.500 de saldo pra você pegar o veículo, né? Já habilita o seguro do veículo e você paga R$1 por cada minuto que você tá rodando com o veículo. Eu vou ver... Eu acho que eu não consigo botar o vídeo que eu fiz no Instagram, tá? Tá lá no nosso Instagram da oficina francesa, tem um vídeo lá que a gente andou com esse carro e mostrou esse carro, tá? Olha aí, Garizato. A gente veio aqui no shopping aqui, a gente ia jogar um boliche. Agora vamos dar um rolê de carro elétrico, né? Dá a partida aí, vamos ver se tá o ronco desse carro aí, Danilo. Ah, vai ter um ronco muito bom. Já ligou. Já ligou. Liberou a direção. Nossa, que tristeza, cara. Dá uma tristeza, não dá? Nossa. Eu queria que você visse pra... Ó, freio de mão aí, igual dos carros. Olha lá, ó. Ó, oficina francesa. Nós vamos morrer de fome, Daniel? Isso aqui vai quebrar nós, mano. Não, pelo amor de Deus. Parece um carro de fricção, cara. Tá aqui, ó, se babando todo, né? Tá ligado. Porra, tá ligado, não faz barulho nenhum. Ah, eu não quero essa porra, não. Não, não tem... Não tem... Lá disso aí, vambora. Fala o quê? 10 reais? Esse aqui... Hã? Esse aqui não tem corrente pra trocar. Não tem vedador de volta, não tem nada. O negócio é o seguinte. Enquanto tá verde, ele tá recarregando... Ou melhor, ele tá dando uma pequena recarga na bateria. Isso. E eu tirei o pé. Então eu tô só, vamos dizer, no freio motor. Tá mostrando a setinha aqui. É, ele tá recarregando. Eu pisei, ele consome. Isso mesmo. Pra só consumir. Mas só que aqui, ó, eu coloquei no mínimo de regeneração. Ah, tá. Eu posso aumentar aqui, ó. Aí eu senti o carro... Eu tirei o pé aí, parece que tá freando. Isso mesmo. Agora você imagina isso aqui descendo pro litoral, pra aquela serra toda. Ele tá recarregando 47 amperes agora, ó, de bateria. Ele tem um pouco... Pisa agora, vê. Pisei. Consumiu 160 amperes. Consumiu 160. Por isso que ele nunca vai carregar igual o consome. Consome bem mais do que ele recarrega. Isso mesmo. Cuidado que aqui é 80, hein, ó. Tá. Então, não, não. Mas, enfim, vai vir muita coisa nova por aí, né? Os veículos elétricos chegaram pra ficar mesmo, porque as normas de antipoluição, custo do combustível... Tudo bem, no Brasil o combustível é caro. Nos outros países o combustível não chega a ser um problema. Mas a poluição é, né? Então, as normas montadoras estão sendo cada vez mais cobradas por questões de poluição. Bom, pessoal. São Paulo, chuvoso nesse domingo. Tempozinho bem zoado, mas tá fresquinho, tá legal. Bom, o... Na média... Deixa eu só tirar o áudio aqui. Pera aí. Aí, ó. 13,5 de média urbano. Eu resetei e tô andando aqui dentro de São Paulo. Depois eu faço a média geral também. A média geral tá no trajeto 2 ali, na segunda memória ali do computador ali. Mas na primeira eu fui resetando. Quando eu entrei dentro de São Paulo, comecei a andar por aqui. Ontem a gente foi fazer um happy hour lá com o Emerson, a galera. A gente foi pra uma churrascaria. Então, a gente tá andando aqui dentro da cidade todo esse tempo todo. Tá dando 13,5. Eu achei uma média excelente. A média pra dentro da cidade, né, cara? Tá muito bom. Agora a gente pausa, faz a analogia dela, tá? Lembra que eu falei que eu tenho um desenho, tá vendo? Ó. A cada dois, ó. Ele dá uma... Tá vendo? Ele dá uma... Ele tem aí um... A parte elétrica dela tem algum detalhe já. Uma análise do consumo de corrente da bomba de combustível, pra saber a saúde da bomba de combustível. Pegando no fusível da bomba de combustível. Quer dizer, você não precisa nem ir lá desmontar o banco, soltar. Você pega aqui já na BSM, no fusível da bomba de combustível. Algum ponto, né? Algum tolo do inusível já com algum problema. Impossível. A gente vai ter uma possível manutenção preditiva, né? Trocaria essa bomba pelo sinal elétrico dela, mesmo ela tendo vazão e pressão e vazão. Por quê? Eu já tenho isso, você vê? Em uma parte dela mais alta, 6.9 amperes. E na parte mais baixa, tenho aí em torno de meio amperes de discrepância. Aí de um polo pro outro, de dois polos para os outros dois. Mas, peraí, funciona normal, não falha. Mas já seria passivo de investigação, tá? De montar e investigar. Legal. E aí, entra naquilo que a gente falou também. A gente consegue aqui, ó, contar, né? Eu quero contar a rotação dessa bomba dentro do tanque aí. A gente consegue, né? A partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Eu consigo medir. A bobina individual. Negativo, positivo. Negativo, positivo. O acionamento do transistor e o malha. Uma é malha. Malha é o isolamento. É. Isso aí. Segura aí pra nós. Bobina, potência, nível zero. Olha o pulo de centelha, ó. Olha lá. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho. Olha lá. Abriu, disparo bem alto. Aqui, galera, ó. Aqui eu tenho uma bobina saudável, tá? Deixa eu ver. Aqui faísca saudável, ó. Tempo de queima saudável. O que eu quero que vocês observem agora, ó. Observem o começo da rampa aqui, ó. Observe o começo da rampa de corrente. Observaram? Quem quer tirar uma foto? Quem quer tirar uma foto com o celular? É do começo da rampa de corrente ali. Que eu vou colocar uma bobina agora que vocês vão ter que reparar nisso. Ó, eu tenho construção total ali. Beleza. 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 Aí agora eu vou matar aqui, ó. Beleza. Eu vou tirar aqui. E agora eu vou colocar essa daqui, ó. Que tem um D. Vou colocar essa aqui que tem um D. Olha lá. Não vou dar pra mim? Não, não dá. Só ficar tranquilo. Nível zero. Vamos ver. Olha lá. Ó. Eu tenho construção. Olha lá. Eu não tenho construção de sinal, ó. Ó. Olha lá. Eu tenho tempo de carga, ó. Dá pra ver que eu tenho... Como que... Olha lá. Tá vendo? Eu não tenho construção de sinal. Como dá pra ver? Deixa eu só baixar aqui, ó. Que vocês vão ver o que eu falei aqui. Ah. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho. E aqui simula como se fosse um cilindro. Aqui. Olha lá. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó o começo da rampa. Viu como o começo da rampa é mais íngreme, ó. Ele sobe um pouquinho mais rápido que o outro. E eu não tenho aquela transição, ó. E por que que eu sei que aqui é um problema... Não é um problema de transistor. E é um problema de bobina. De primário. Aqui eu tenho um primário de ignição em curto. Ó. Ó. Ó como levantou o começo da... Da carga. E... Você viu aqui, ó. Pelo sinal de secundário. Eu não consigo ver a marcação ali. Certo? Só que eu tenho corrente. Eu tenho uma rampa de corrente. Então, quer dizer. Se eu tenho uma rampa de corrente, o transistor... Tá carregando o primário. Só que o primário não tá fazendo o papel dele. Aí eu condeno o quê? A bobina. Certo? Viu como a corrente é importante nesse caso? Pô, o cilindro tá morto. Será que eu tô recebendo sinal? Põe a pinça. Põe a corrente. Bom, pessoal. Saindo de São Paulo. Foi um fim de semana maravilhoso. Muito bom. De conhecimento. De amizade, né? Deixa eu baixar aqui. Foi top. E agora nós vamos resetar de novo. Pra pegar a média de rodovia. Ainda vou abastecer. Tem meio tanque. Com esse meio tanque acho que dá pra chegar. Mas vou abastecer até porque em gasolina aqui em São Paulo é mais barato. Então já enche o tanque. Fica mais em conta do que no Rio. Gasolina é muito cara. Bom, resetado. Tá aí, ó. Vamos pegar a média de retorno agora puramente em rodovia. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu não sei se vai funcionar agora. É um recurso bacana que esse carro tem. Que é de ligar o farol alto quando não ofusca ninguém. A gente às vezes quer enxergar mais a longe e liga o farol alto. Mas bate no quem tá vindo lá e cega a pessoa, né, cara? Ou bate no retrovisor de quem tá à frente e cega a pessoa. Inclusive eu acho até que na lei de trânsito é proibido. Mas se não houver ninguém eu posso acender. Assim como você pega uma serra, tá sozinho na serra. Você joga um farol alto sem enxergar um animal, alguma coisa mais longe. Olha lá, fez agora, ó. Você viu? Parece que eu pisquei. Pronto, funcionou. Tá aí, ó. Farol alto. Na hora que bater o farol de lá pra cá que ele vê que é um carro, ele diminui, viu? Ele jogou o farol baixo. Entendeu? Bem legal esse recurso aí. Porque não tem que a gente ficar toda hora aciona ou desaciona? Aciona ou desaciona, né? A gente acaba... Sendo um conforto a mais aí, né? Ó, vamos ver se ele vai acionar agora. Olha lá, acionou, viu? Ó, ligou o farol alto. Desligou porque vinha um caminhão do lado de lá. Ele faz isso, mas... Ó, piscou, tá vendo? Mano, ele tenta acionar, mas é que ele identifica um farol, pode ofuscar alguém. Agora, uma coisa que eu achei muito top nesse carro é isso aqui, ó. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. É o auxiliar de estacionamento. Ó, você aperta aqui, no volante. Até ela tá piscando porque tá filmando. Ele pergunta se eu quero entrar numa vaga, sair de uma vaga ou estacionar a 90 graus, que é o meu caso. Os carros estão de lado, a 90 graus, então eu vou estacionar a 90 graus. Beleza. Agora ele quer saber que lado que é do estacionamento, pra cá ou pra lá. Eu vou dar a seta pro lado, seta do lado direito. Agora ele vai começar a medir a vaga, ó. Ele vai começar a medir pra saber qual a vaga que vai me caber. Quer ver? Vamos lá. Ó, ele vai achar uma vaga aqui, ó. Ó. Mediu. Mandou eu ir mais pra frente um pouco. Pronto. Agora ele tá pedindo pra eu... Ó, agora ele tá pedindo pra botar a ré. Que ele vai fazer esse estacionamento pra mim. Eu vou botar a ré. Aqui, ó. Ré. Pronto. Agora ele vai tocar pra mim. E ele vai se guiar pelo próprio câmera 360. A câmera 360 graus que ele tem, né? Eu só controlo o freio. E ali, ó. A vaga tá ali, ó. Ó. Ele vai girar sozinho o volante, ó. Tá fazendo pra mim. Tá vendo? Eu só controlo no freio aqui. E não... Ó, você pode ver que entrou um pouco torto, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, eu boto o drive pra ele ajeitar pra mim, ó. Ele já virou o volante aqui, ó. Ele tá ajeitando o carro pra mim. Olha que top, cara, isso aqui. Boto o ré. Agora, ré. Aí, ó. Pronto. Pronto. Olha lá. Assistência desativada. Retomaram a condução. Liberou o volante. E... A vaga tá chique. Olhando aqui a faixa, tá certinho. Isso eu achei top demais. Bacana, né, pessoal? Gostaram aí do conteúdo? Conteúdo demais de entretenimento, né? Sei que a maioria do pessoal quer ver motor desmontado, né? Sangue. Aquele, né? Corpo no chão. É o que o pessoal gosta, né? Mas não deixa de ser um conteúdo interessante também. Mostrar o veículo. E... Mais porque o pessoal pediu tanto no Instagram que eu acabei prometendo e tive que comprar, né? Mas tá aí. Um conteúdo bacana. Like se você não deu até agora. Isso é muito importante. Traga o seu veículo fazer uma revisão conosco. É só agendar aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ah, falando até a próxima? Ó, em breve aí. Bem em breve. Alguns poucos meses. A gente tem mais uma turma se formando do nosso IPC. Nosso treinamento de veículos Peugeot e Citroën, tá? Quer conhecer os veículos? Quer se tornar especialista na marca? Conhecendo os veículos da marca. Conhecendo motores, sistemas. Aprendendo. Estudando de casa. Com um ano de acesso livre. Né? Você estuda onde quiser. A hora que quiser. Quantas vezes quiser. Repete aula. No final gera certificado. Treinamento inédito, tá? Já a nossa terceira turma sendo aberta. Aqui embaixo tem um site para você ir lá e se inscrever na fila de espera da próxima turma. A galera do Instagram já está sabendo disso há faz tempo. Já está interagindo com a gente desde o ano passado. A primeira e segunda turma já tiveram conhecimento e muita gente entrou. Mas se você está aqui no YouTube e não acessa o Instagram por algum motivo, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você já participar da próxima abertura de turma aqui nos próximos meses. Um abraço e fui. Até a próxima.